Música 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 A voz de um anjo sussurra no meu filho Eu não devido, eu já escuto o seu sininho Que tu viria sopando antes do rio Eu te avancei, eu não sei quando a sacerdade Eu te avancei, eu não sei se o sininho Eu te avancei, eu não sei se o sininho Ah, 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 ah Amém. 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 Olha só. Olha só que coisa boa. Eu tive a alegria, eu tive a alegria, de escrever um samba com um parceiro lá de Sorocaba e aproveitando que nós estamos nesse clima aí de Bahia, esse clima lá do Nordeste, eu quero fazer essa homenagem e falar da minha pessoa, claro, sou compositor, então dia da mulher também, que faz samba, que bagunça e eu quero ensinar o refrão dessa minha música pra vocês. eu posso contar com vocês sim ou não? Sim. Vamos cantar junto? Sim. Bora. É simples. É muito simples. eu vou dizer um verso e vocês me respondem assim é samba de roda sim pode ser? Então vamos fazer assim ó bate a mão e bate o pé é samba de roda sim 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 Tá ensaiado, vamos sambar? Um, dois, um, três, quatro Bate a mão e bate o pé 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 É samba de roda, senha, é samba de roda, senha É samba de roda, senha, é samba de roda, senha Morena, coloque uma flor no cabelo Se banho de água, de cheiro Hoje tem samba no mar Eu tenho sangue de baroqueiro E vou levar o meu tambor É samba de roda, senha 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 Paixão, 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 paixão É samba de roda, senha Paixão, paixão, paixão É samba de roda, senha Meu cabelo, vou levar o meu tambor Eu vou levar o meu tambor Eu tenho sangue de roda, senha É samba 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 de roda, senha A força do quadro é que vence e pergunta Esse mar nunca se zonda Tem que achar, vira, jaraba Enjona e machista, enjona e fogo Uma noite inteira é pouco É samba de rodas em alto É samba de rodas sim É samba de rodas em alto É samba de rodas em alto Pode vir aqui você junto com a goleza Bate a mão e bate o pé Bate a mão e bate o pé É samba de rodas Entra na roda, não mata a poteira Com a mão na cintura, mexendo as cadeiras Samba de rodas É samba de rodas Mais uma vez Bate a mão e bate o pé Bate a mão e bate o pé É samba de rodas Entra na roda, não mata a poteira Com a mão na cintura, mexendo as cadeiras Samba de rodas É samba de rodas É samba de rodas Vocês estão de parabéns Bate a mão Bate a mão e bate o pé É samba de rodas Entra na roda, não mata a poteira Com a mão na cintura, mexendo as cadeiras É samba de rodas É samba de rodas Eu quero pedir Generosamente Palmas Palmas para o nosso grande percussionista Que está conosco Arrasando, ele é show, ele é show Cristiano Duarte Quero pedir palmas também para ela Para ela que Manda bem Com as quatro cordas desse cavaquinho Margarino Cavaco Vamos dar um gritinho para ela Vamos, vamos, que chegou a mão bonita nesse paneiro Luciano de Pandeira Eu no violão Renatinha E para o nosso grande maestro O nosso grande instrumentista, professor Marcelo Santos, o sopro Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir O meu cabelo enrolado Todos querem me atrar Eles deixam me atrar Eles deixam me atrar Eles deixam me atrar Eles deixam me atrar Só me tem que enrolar Você riu Você riu da minha roupa E meu Deus também Você riu da minha fé E do meu sorriso A verdade é que você 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 Deixa de rir E do meu amor Os meus olhos coloridos Fazem repetir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir O meu cabelo em meu lado Todos querem me levar Todos estão batirados Todos querem me levar Você que dá minha roupa Todos querem me levar Eu estou sempre na minha roupa E não posso mais fugir Você que dá minha roupa A verdade é que eu sou E meu sangue frio Dica tudo Salarapinho 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 O tempo hoje tá super corrido Eu recebi um pedido, eu vou fazer só um trechinho rápido E a gente já vai finalizando hoje os trabalhos Porque vai ter Palau Matos, minha gente Vai ter as Galvão e a noite vai ser incrível, vai ser gostosa Então, eu recebi esse pedido e vou fazer só um trechinho É uma música minha E pra gente ganhar tempo a gente vai fazer assim, ó Esse menino mexe comigo Tem um veneno no olhar Se usa vermelho é um perigo É pura malícia pra mim conquistar Esse menino mexe comigo Tem um veneno no olhar Se usa vermelho é um perigo Pura malícia pra mim conquistar Pura malícia pra mim conquistar Obrigada Obrigada Sempre as melhores energias por meio Por meio da nossa música Por meio da nossa arte Então, eu quero deixar Essas duas últimas mensagens pra vocês Assim Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que o amor é uma coisa boa Também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles vencerão E o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar Para abraçar teu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua avó É que se fez o seu braço, o seu braço, o seu braço Você me perguntou A perna é minha paixão Digo que estou em casa Eu não tô com a minha intenção Meu amor, minha saciedade Não vou voltar no setor Pois vejo o filho e o filho Eu não tô com a minha intenção Eu sei que tudo Que a vida é meu coração Tchau, 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 tchau Você me pergunta Se o que está fazendo, gente, eu não me entendo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Se eu coloco aqui na mão E apesar de termos feito tudo, 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 tudo Que nos seres, ainda somos os pontos Vivendo lá na vida, somos eles Como os nossos mar, mas o fim E ainda são eles, e as aparências não enganam Mas é você que é o passado que não vê Mas é você que é o passado e que é o futuro Que eu não venço a viver Mas é você que é a sacola de uma alma Com silêncio a juventude Estou em casa, portada por ver É o suco do rio e o pão E agora é que está aqui E apesar de todos têm tudo, tudo, tudo o que fizer Passamos os mesmos e vivemos Como é que está aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, gente.